Confesso 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 Não corro De o dizer Não corro Pareço Outra mulher Pareço Mas lá chorar Por ti Não choro Fugir Do amor Tem seu preço E a noite Em claro atravesso Longe do meu Travesseiro Começo A ver Que não esqueço Mas lá perdão Não te peço Sem que me peças Primeiro De rostos A teus pés Perdida Te adorai Até que Me encontrei Perdida Agora Só sei Que o dia corre A cada hora Não sei Por que não vens Bater-me à porta Não sei Se gostas Doutra agora Se estou Ou não Pra ti Já morta Não sei Não sei Nem me interessa Não me saís É da cabeça Que não vê Que eu te esqueci Não sei Não sei O que é isto Já não gosto E não resisto Não te quero E penso em ti Sabe-se lá Quando a sorte é bomba Sabe-se lá Amanhã O que virá Um breve desfaz-se Uma vida honrada e boa Ninguém sabe Quando nasce Por ó Que nasce Uma pessoa Ai Mouraria Dos roxinóis Dos beirais Dos vestidos Cor-de-rosa Dos pregões Tradicionais Ai Mouraria A das cruzições A passar Da severa A voz saudosa Da guitarra A sudoçar Ai Mouraria Das cruzições A passar Agora Tiverá A voz saudosa Da guitarra A sudoçar